O Verdão está perdido num oceano de mentiras, precisamos levá-lo à terra firme, mas também precisamos ser otimistas, somos a salvação dele. O otimismo não é bem no nosso porte. Você sempre se subestima, Gador. Eu tenho que dar o meu jeito, como é que eu dou o meu jeito aqui? Não tem como eu dar o meu jeito aqui. O que mais os Cotati te falaram sobre esse lugar, Mantis? Alguém já mencionou que é um baita perigo e uma idiotice entrar aqui? Ah, sim, é muito perigoso. E antigo também. Um perigo antigo. Ou era. Ainda é? Ah, sei lá. É você o rosto de pedra que procuramos? Não sei se quero muito que ele responda. Achei outro caminho. Parece um super perigoso. Não se preocupe, fofinho. Você só morre com uma grande queda em duas linhas temporais. Acho que essa não é uma delas. Vai lá, Groot. Eu sou o Groot. Eu? Ele pediu pra você. Eu? O que estamos procurando, seja o que for, está além, atrás ou abaixo de um dos rostos. O que me diz, Groot? Aposto que você acha um jeito de voltar lá. Tá, tá bom. O que seja. Tem cheiro de ovos de espinhos aqui. Ok. Preparando a carga. Se afastem. Acho que esse não é o futuro em que ele nos mata. E o Rocket. Mandou, garoto. Groot, parceiro. Acha que pode levantar isso? O Groot. Não deixem seus pensamentos vagarem. Não é seguro. Pensem apenas no Drax. Eu sou o Groot. O que é isso? Cuida até Kemi. Peraí, quem é Kemi? É uma longa história. Uh, é o meu tipo preferido. Não é tão pouco, não? Vamos dar uma parada aqui, ó. Tem alguma coisa interessante atrás desse bagulho, porque eu vou dar uma olhada antes. Não, não tem nada de banal na forma como eles reverberam, fofinho. Então, devem valer algumas unidades. Não, não tem nada que ele precise saber sobre mim. Vê se fecha essa boca. O Drax parecia mesmo se importar com a copa, né? Sempre querendo fazer a coisa certa por ela. Até quando claramente era uma má ideia. É claro que o fofinho se importa. Por trás da fachada zangada tem um coração de ouro. Então, aqui não era uma passagem. Era só um local para eu poder vir e pegar mais... ...entende, para conhecer. ...entende, para ver se eu não chego. Vamos ver se eu não chego. Ah. ...Instrumental... ...só porque ele levava esse colacho do grill, por isso. ...ainda assim, conquistar um pouco da confiança dele é importante para mim. Viu só? E você estava preocupada em entrar para o grupo depois de... ...administração... ...você sabe? ...elação, não tem nada aqui. velho colossal o caminho não é por ali aparentemente também o caminho não é por aqui aqui é morte eu sei que eu tenho que chegar ali mas eu sei que pulando eu não vou chegar e agora todo mundo correndo de volta para cá um bagulho opa boa 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 Aí, eu queria pelo menos enxergar o local que eu estou atirando. Tá, quebrei e não era nada. Um, dois. Estátula virando. O caminho é aqui, pelo visto, mas ninguém faz nada. Não é nada não. Tá, vamos ver aqui o Kit Boy. Eu queria fazer um jogo assim. Começa com a mãe que faz o macarrão com ovo. Após isso, o menino vai para a cama dormir. Ele sonha que está no mundo da comida e precisa encontrar o macarrão rei para liberar um gole de água após a vida. Um, dois. 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 Não é possível? Pô, pra cá não é, mano. Pela dica da conversa ali tem alguma coisa a ver com rostos. Eu não tenho nenhuma função do que fazer, mano. Deixa eu ver se tem diálogo com alguém. Rocket também não. Cadê a Gamora? Porra, mentira que dava pra passar por aqui, ó. Que esculacho, mano. A gente precisa subir nesses cristais, Groot. Mas deixa eu fui lá primeiro. Eu não quero que você caia. Obrigado, Rocket. Valeu. Ai, com certeza. Lembrei de uma coisa agora. Eu acho. Precisa tomar cuidado aqui. O que tá vendo? Uma versão de mente empurrando de um... Isso é incrivelmente... Tirando uma com a gente? Até que ela tá sendo bem compreensível. Pros padrões dela, claro. É, pois é, né? Eu sou cumprido. Ai, meu caro vegetal. Você nunca precisa ter medo de ser mal compreendido. Só que eu fiquei careca, não é porra. Não vai voltar, mano. Finalmente, a face das mil mentiras. Eu acho. Isso vai nos ajudar. Não precisa se preocupar com qualquer hora dessa. Nós buscamos alguma coisa por trás da face. Além das mentiras. É pra explodir ele? Essa não devia ser a nossa resposta pra tudo. Não tenho a menor dúvida. Ja, tô mal. Tá bom. Se eu passo os NPC passam também. Você é o cara errado. Pode abrir caminho pra gente Gamora? Ah, eu vou embora. E as fracas, calma aí. Não, não faça isso. Você não quer que eu corte? Uma coisa ruim tá prestes a... É, mas... Hora de confiar nos nossos instintos, Will. A Insetuda disse que esse treco impede a gente de ajudar o Drax, então temos que detonar ele. Fofinho, não faça o que você está prestes a fazer. Não, 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 já comecei essas charadas. Não deixe de fazer o que você já fez. Vamos seguir o Conselho da Mantis, tá bom? Me dá um tempo pra pensar. E se tudo aqui dentro desabarca? Então pelo menos não vamos mais ter que discutir com ele. Não tá ajudando. Fofinho, não! Fofinho! 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 Eu sei que eu sei que ele é bom pra você, mas eu sei que é só saber qual é o plano. E esse? Fofinho! 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 Foi por pouco. Nem me fala. Falo sim. Ehhh... Mantis? Ah, o Rax. Cadê a Matiarca? É nesse futuro que eu falho... A gente quer te ajudar. Tudo bem. Eu falho nesse, mas vocês não. Pronto. Eu não consegui salvar o garçom, que é algo bom. Quase matou todo mundo. Tá feliz porque não morreu. Homem Estrela, você é Esparzoi? Como eu não sabia. Talvez você nem sempre seja... Ou eu esqueci. Quer, as armas fizeram alguma coisa com ele? Ele salvou o Drax depois que você quase nos matou. Como é que uma arma fez isso? Mostra aí, Homem Estrela. E é assim que se faz. É, explodir coisas ainda é melhor. Mas não é mesmo. Na próxima vez que estivermos na pior, vão implorar para explodir coisas. Vão implorar! Na próxima vez que estivermos na pior, vou tentar lembrar disso. De novo essa névoa estranha. Sorte de vocês que não estão perto do chão. Ai, o fofinho nunca morre aqui por causa do gás. Só com queda, esmagamento, Chitauri, água... Espera aí, para tudo. Você falou Chitauri? Você acha que eu falei, não foi? Que palavra engraçada. Chitauri. 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 Para... 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 Para mais perto. E... Para mais controle para agentes de visitação. Isso é impossível! É maravilhoso. Esses placados no ovo. Eu esperava nunca mais ver. mesmoway. Mas no vídeo, não precisaq, não... Tá mais bonito. synth nesseів m第2. Te faz o caminho prèsinho, é, manteiga. Nossa! Que forte isso, mano! Se dá um vantagem que estoura o maluco todo! Se dá um damage down, que chora o maluco todo! Não! ど realm tamanho. Estou conseguindo né? Se elas estão começando, todo mundo. No, ela está começando por dia. O que eu não entendo é porquê eles estão aqui. Pergunta pra eles. O que é isso? A pior linha temporal de os homens? Todos os lagartos pisados têm que morrer. Sempre mudando. Só o Rocket me faz. Ele pode morrer, ele tá feliz. E nunca mais viram os titãs. Nunca perca a oportunidade da guerra. E ele tá indo pra lá. Poxa. Perderam, eu não morri. Tipo assim, grande propongão. Com esse nosso azar, os capanques da Hellbender devem estar logo ali só esperando a gente. A vingança da Hellbender é literalmente a pior coisa que poderia acontecer. Ah, não falei. Preciso lembrar que a culpa sua ela está se perseguindo. Esses caras não sabem deixar o passado na parte? Nós não trouxeram o PC. Tinha que azar a gente, né não? Alguém notou que é sempre o ponto que eu coloquei, né? Tinha que azar a gente, né não? Alguém notou que é sempre o ponto que eu coloquei? Você nunca me deixa na mão. Você nunca me deixa na mão. O Grote tá perguntando por que a gente não viu. Eu morri. De toda maneira eu morri. Que vacilo, cara. É que eu não tô indo mal não, mano. Pô, tava direitinho. Pô, tava direitinho. Pô, tava direitinho. Pronto. Coloquei. Pô, mas tu viu esse golpe é óbvio, cara? Com esse nosso azar os capangues da Hellbender devem estar logo ali. Só esperando a gente. A vingança da Hellbender é literalmente a pior coisa que poderia acontecer. Ah, não falei. Preciso lembrar que a culpa só ela está nos perdendo. Será que esses caras não sabem deixar o passado pra trás? É, o problema é vermelho. É, o problema é vermelho. Dá pra imaginar? Sabe o que? O que você dizia? Tinha que azar a gente, né não? Aí, alguém notou que é sempre o ponto que eu coloquei o problema. Imagina que ele ia levar crédito por isso também. É, o problema é vermelho. Vai vermelho... Preciso de espaço, Groot! Até amanhã! Olha a vaga! Virou um brincadinho! A gente fica devendo um mal, antes de se navegar! Não vamos piorar as coisas! O que é isso? Pronto! Tudo isso só pra reaver uma mereta de unidades! Bom, eu não vou dar bem! Depois dessa, o Trax me deve uma espada nova! E eu quero uma bateria de gerônio nova! Não dá pra piorar! Claro! A gente podia estar enfrentando aqueles fanáticos da nova! Pois! Isso seria pior! Porra! Damantis diz que a cura da promessa tá aqui! Faz sentido a igreja ou o quê? Quem é encontro? E agora, filho? Desbaixei um dos malucos! Atrapalhou-os! Atrapalhou-os! Troca! Depois dessa, ninguém se recupera! Que furada pra eles! Se mais alguma coisa sair recupera, eu desisto! Então vamos embora! Se fazer um dos malucos! A minha filha está no caminho certo, né? Hayes ter um desfaço, Kruz! Eu não names que o meu espaço vai! O que mais de ruim pode acontecer nesse lugar? Eu prefiro nem descobrir... Dessa vez eu concordo com o Rodas. o 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 pede para ela não se mover mas eu não acho que essa seja uma das plantas inteligentes o 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 e é só coincidência os barulhos serem os mesmos de todos os flax que tentaram matar a gente recentemente como assim o homem estrela tá certo certo sobre o que tem uma nova saída então não era nada acho que depende alguma coisa a ver com a névoa sinistra o 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 por favor diz pra mim que só o drax tem que entrar nesse casulo bizarro então se não é o rebanho novo do pastor o 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 manhã eu estou aí de volta a partir de 2 horas da tarde provavelmente jogando roblox quem tiver está aí para jogar comigo estarei aí obrigado pela presença de todos valeu Caio valeu Kitboy valeu Retune valeu como é que mais apareceu aí troque Nath Felipe agradeço a presença de todo mundo aí que apareceu aí realmente eu não lembro o nome de todos que apareceram na live hoje mas muito obrigado pela presença de todo mundo aí mas muito obrigado pela presença de todo mundo aí fiquem com Deus tá um beijo para vocês vou finalizando a live por aqui já são 9 e 14 tá bom e amanhã eu volto aí a partir das 2 horas da tarde jogando bem provavelmente roblox até às 5 e de 5 às 9 eu jogo esse joguinho aqui falou beijos boa noite até amanhã fui e